E aí E aí, os confrácidos não morreram? Que me dá rabia que no... Ah, meu Deus... Eu tenho um problema com o controle... Eu tenho um problema! O que é sério aí? O que é louco? 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 O que é that's your enemies! O que é louco看看? O que é louco? O que é louco alcohol? O blasco-dómo? O que é louco助 ipں? Voce é mona Ele é super pesado Ele é super pesado Ele é super pesado Eu nunca vi Ele é por fora Ele é super pesado Ele é super pesado Como la casa esta que está acá Porque quedaba de casa Ele é super pesado 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 Porque Ele é super pesado Ele é super pesado Ele é super pesado Ele tem uso Ele é super pesado O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?